Oi gente, tudo bem? Aqui já é uma e meia, quase duas horas da tarde e eu estou iniciando esse vídeo aqui com vocês, espero muito que vocês gostem, se preparem porque aqui nesse canal só tá tendo realidade, mas espero mesmo de coração que vocês gostem desse tipo de vídeo. E é isso, chega de falar e vambora pro vídeo! Bom dia meus amores, tudo bom? Então aqui já cedo eu comecei a dar uma boa organizada nesse quarto que eu não fiz o tour pra vocês, foi por causa da bagunça mesmo que tá aqui, tem o painel que era da minha antiga TV, da minha antiga sala né, e aqui ó na penteadeira eu já dei uma boa limpada, tá branquinha, tava bem suja por causa de maquiagem e ali tá as maquiagens, tá vendo? Tem poucas aqui e eu já aproveitei pra limpar o guarda-roupa, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que eu já limpei até as gavetas, já passei um paninho com veja e tudo ó, não organizei direito mas vai dar pra mostrar pra vocês um pouco E aqui, é só um pouquinho das minhas roupas, porque o resto tá lá do outro lado do quarto E é isso que eu tô mostrando pra vocês, porque pra vocês verem como é que é o quarto aqui, e que eu já estou na organização E aí 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 Gente, vocês não sabem O que que o pipoca fez Eu vou mostrar Vou falar não, vou mostrar Vocês viram que eu limpei O quarto Com a penteadeira Limpei tudo da sala Aí na hora que eu fui voltar Pra ver, porque eu tinha deixado tudo aberto Todas as janelas abertas também Pra então um ar dentro de casa, né? Aí na hora que eu fui lá no quarto Tinha uma surpresa Adivinha? Pipoca fez xixi tudo no meu quarto O colchão limpinho E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.